Olá, aqui é o Márcio Fessini e nesse vídeo eu vou demonstrar como a gente utiliza as instruções do while e do routing. Primeiramente, eu já estou com um projeto aqui aberto chamado do loop, eu vou criar aqui uma variável para ser de controle da instrução, do bloco de instrução. Então, eu vou colocar aqui de int index as integer igual a zero. Bom, então primeiro eu vou iniciar o do while. Do while int index for menor ou igual a zero. Eu vou colocar aqui console.whiteline int index e vou incrementar a variável int index vai ser mais igual a 1. Aqui eu vou colocar console.whiteline int index e aqui vou colocar console.whiteline int index e aqui vou colocar console.whiteline int index. Quer dizer, eu já iniciei a variável como 0, eu falei faça enquanto for menor ou igual a 0. Então, ele é igual a 0, ele inteirou uma vez aqui o código, tá? Agora, vamos mudar aqui, vamos colocar menor que 10. Então, ele vai iniciar como 0, então, ele executou do 0 até o 10. Então, o que significa aqui? Que faça enquanto a variável int index for menor ou igual a 0. Quando a instrução, essa expressão aqui, se tornar verdadeira, ele para a execução do loop, tá? E por que que eu faço o incremento aqui? Se eu não fizer o incremento, a variável sempre vai ser 0 e vai ficar rodando infinitamente, nunca vai parar o nosso programa. Quer dizer, eu vou desativar aqui a linha, vou comentar a linha de incremento e vou executar o programa. Olha lá, ele fica preenchendo 0 sem parar, ou seja, isso aqui vai ficar infinito, não vai parar, porque eu não estou incrementando nada na variável. Então, vou fechar aqui o programa, vamos voltar aqui para o normal, tá? Então, ele está fazendo até chegar ao 0. Chegou ao 10, quer dizer, chegou ao 10, ele para, quer dizer, enquanto ele não for menor ou igual a 10, ele vai fazer a execução, chegou ao 10, ele para, tá? Agora eu posso mudar aqui também, para parar a execução do código, do loop, se o valor da int index for igual a 6. Então, vou colocar aqui, se int index for igual a 6, então, console.whiteline, o número 6 foi encontrado. Digito aqui, exit for, exit do, quer dizer, que ele vai sair da execução do código, então, ele vai executar. A hora que ele chegar, que for 6, ele vai executar essa linha, e o exit sub, e vai trazer depois aqui do loop. Então, ele vai pular direto. Então, vamos apertar F5. Olha, o número 6 foi encontrado. Ele parou a execução, não chegou até o número, o 10, tá? E vem aqui para a última linha, tá? Também tem uma outra instrução que a gente pode utilizar, que é para pular um incremento. O que significa, por exemplo, eu não quero que seja exibido o número 6 na minha interação de loop. Então, eu posso pular quando chegar o número 6, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Se for igual a 6, o int index for igual a 6, eu vou fazer uma nova interação. Int index vai ser mais ou igual a 1. E coloca a instrução, a expressão continue do. Essa expressão significa que ele não vai executar o que está abaixo desse código continue do. Então, ele não vai executar essas duas linhas. Ele vai pular, vai fazer um novo incremento, voltar aqui para cima. Aí, não vai escrever o número 6 na visor para o usuário, na tela para o usuário. Então, vamos apertar 5. Aqui, ele foi 0, 1, 2, 3, 4, 5, pulou 6, 7, 8, 9 e 10. Tá, ok? Ok? Então, é isso. Nesse vídeo, a instrução do wireless está pronta. Então, vamos passar a do, a fazer a do ultium, tá? Mas antes, tem uma variação da estrutura do do while. Aqui, ele já está fazendo a verificação da condição antes de executar o bloco que está dentro dele. O bloco de código que está dentro dele. Então, ele faz a verificação antes de executar. Se essa verificação for falsa, ele não vai executar. Por exemplo, se eu mudar aqui para fazer que seja menor que 0, a variável aqui, int index, está sendo iniciada a 0, ele não vai executar nada dentro do código. Olha lá, ele só parou aqui, ele passou sem executar nada. Bom, se eu quiser executar esse código uma vez, eu mudo a instrução do while, eu mudo aqui para baixo. Então, o que vai acontecer? Ele vai executar a primeira vez o código, vai fazer a interação e vai parar. Ele não vai continuar a fazer mais nenhuma interação. Olha lá, fez a primeira, parou. Tá? É uma outra forma também. Quer dizer, ele executa primeiro o bloco para depois fazer o teste lógico. Para verificar se a condição é válida. Tá? Então, ele executa a primeira vez. Executou, ele exibiu o 0 lá. E ele fez um incremento, deixou de ser 0. Aí ele não executou mais nenhuma. Ele parou. Tá, ok? Agora vamos comentar isso aqui. Vamos para o próximo forma de fazer o loop, que é usando o ultim. O ultim, do ultim, ele executa enquanto a condição não for verdadeira. Então, por exemplo, eu vou pôr assim. Do ultim, int index, for maior que 10. Eu vou escrever aqui novamente, console.whiteline, opa, console.whiteline, int index. Faço a interação, senão ele não para de executar o loop, fica um loop infinito. E coloco aqui, console.whiteline, ok. Ok. Então, o que esse código vai fazer? Faça enquanto a variável int index não for maior que 0. Então, vai ficar repetindo esse bloco de código, enquanto a variável não for maior que 0. Então, eu vou dar uma start. Aperta o F5. Olha lá, ele preencheu de 0 a 10. Então, chegou, quando a variável int index se tornou maior que 10, ele parou. Aí, eu posso fazer todas as variações que eu fiz aqui no do while, colocar o continue, colocar o exit do, também que vai funcionar. Tá ok? Então, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Se você gostou, dá um joinha. Se inscreva no canal e compartilhe o vídeo se puder. Obrigado. Até mais. Até mais.